Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Mas ser de coração Um dia não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Um dia não precisa Eu já sumi com a vida Agora vi um sonho Mas viver ou sonhar Com você não faz Não diga não precisa Que eu digo que é precisa A gente se amar A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim É seu de coração Um dia não precisa Não diga não precisa A gente se amar É seu meu coração Um dia não precisa Mas tem que ser assim Mas seja o coração Num dia não precisa Tem que ser assim Mas se o meu coração Num dia não precisa